E eu vou falar pra ela assim, chama chamegão Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Tudo que eu fiz com a minha ex, vou fazer como é atual E ela vai ganhar um tchau, tchau Agora tá uma sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarradadinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Chama! Vai! Deixa o chamegão! Alviva, sim! Chama! Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Tudo que eu fiz com a minha ex, vou fazer como é atual E ela vai ganhar um tchau, tchau Agora tá uma sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora tá uma sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Chama! Chamegal! Atralizando pra você! Chama! Toca aí, papai! O que vai, gente? Isso é Chamegal! Tá ao vivo pra você! Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajo em movimento Na hora a minha mente passa porra Repete, mas já eu não tô entendendo Antes de ver se não curar, tu deve ser a cura Com o meu vestimento De um neném faz curar, nem deve ser a cura Mas ninguém se lembra! Então viaja de avião Mó princesa, má pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, pai, carão De quatro e quatro, que tesão Vai ficar móvel, coração Quando eu viajava, no tempo Quando eu vi o celular tava com 4,5% Tentei te ligar, correu, nem que tá E sei lá, com a mentira que eu entendo Daqui a pouco eu estou em casa Essa ajuda do metriado, deixa o meu esquento Eu não vou passar na tua casa Pra dar um beijo, não é que te acha mais cem por cento Viajei com ela, formando um balão E tentei outra dimensão Coisa linda, machucadão Cara do crime, sou palvadão Vapu, vapu na direção Vum, 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 vum Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Muda do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Tudo responde O marimundo de montanha O sabor é de ferneta Jameigão Na hora da minha mente Eu sou pula, tem barra Pago mal, com a hora olhando Tudo dentro do mal curado Deve ser a pura, que rouba esse pimento Tudo nem tem mais curado Nem deve ser pura Mas ninguém é pro meu irmão Então viaja de avião Vá princesa, malvado Vá com o papo do malvadão Joga beijo, pacharão De quatro, quatro, de cedão Vai com calma, meu coração O cara te exala aqui Porque o que tu não me define Eu vou botar na pista de time Um bote para o que eu adivine Da areia pro meu caminhão O trinque canso com o Cesarão Vá com o papo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bota mais tarde Meu gosto não aguenta Usa do calçadão Tem quatro, o povo comenta O tempero dela tem pimenta A pimenta de pau Isso é chamegão 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 E é só pra estourar no paredão Chamegão Chamegão Olha aí É chamegão Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração Dessa novinha Calma, meu coração Vai chegar Me liga aí Até lá no celular Calma, amor Vai chegar Me liga aí Até lá no celular Olha aí Olha aí Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Quando vamos demora Mais ou menos Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Vai, mede o pix Que eu vejo apaixonada Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma, pô, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, pô, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o PIXQ e eu fico apaixonada Vai, mete o PIXQ e eu fico apaixonada Uma vez mais emocionada mais ou menos me assaltada Vai, mete o PIXQ e eu fico apaixonada Vai, mete o PIXQ e eu fico apaixonada Uma vez mais emocionada mais ou menos me assaltada Coloca aí papai, isso é sucesso, é chamegão hein Chama, 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 chama papai Segura com mais sucesso, isso é chamegão Chama aí papai Mais um fim de semana, outra madrugada Mais um beijo perdido, no final da balada E na mão da garganta, continua o drama Sem conta de maldada, com o lito de canto Chora, não liga pra mim Volta do início ao fim Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Mais um sucesso, é chamegão pra você Chama, chama papai Mais um fim de semana, outra madrugada Mais um beijo perdido, no final da balada E na mão da garganta, continua o drama De volta de volta de volta, com o lito de canto Chora, não liga pra mim Volta do início ao fim E aí? Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Quer sinal, pai? Isso é chamegal Curtiu, beijou, bebeu, mas não me esqueceu Chama, chamegal Chama Chama, chamegão Que jeito Almoça, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, do jeito que eu corro na tua mão, corro na tua mão Perdi moral, só me confunde a boca, fiquei com ela, larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a raba dela eu não largo não Perdi moral com amigos da boca, fiquei com ela, larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peixe pra mim e pina esse rabetão, ela já tá louca Baixa, quer sentar pra mim, nunca vou falar não, vou tirar a roupa Chama, chama, chamegão É até pra estourar nos paredão, é chamegão Chama aí papai Pó, bota, tá de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, do jeito que eu corro na tua mão, corro na tua mão Perdi moral com amigos da boca, fiquei com ela, larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a raba dela eu não largo não Perdi moral com amigos da boca, fiquei com ela, larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peixe pra mim e pina esse rabetão, ela já tá louca Baixa, quer sentar pra mim, eu nunca vou falar não, vou tirar essa roupa Vai mostrar o peixe pra mim e pina esse rabetão, ela já tá louca Pra mim, vou tirar a roupa É chamegão É chamegão, é chamegão meu patrão É chamegão, é chamegão meu patrão É chama aí, é do piseiro E eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no pontão dela, no pão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma sentada que a tua raiva passa E eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no pontão dela, no pão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma sentada que a tua raiva passa Trava eu de madrugada, um anjo, um boladinho bateu no meu portão Pra nós dois faziam a manchão, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Trava eu de madrugada, um anjo, um anjo, um boladinho bateu no meu portão Pra nós dois faziam a manchão, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Deixa o amigão, deixa o amigão meu patrão E eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no pontão dela, no pão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma sentada que a tua raiva passa Trava eu de madrugada, um anjo, um anjo, um boladinho bateu no meu portão Pra nós dois faziam a manchão, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Tava eu de um alugado, um aluguel, aquele bateu no meu portão Pra nós dois, tá tão amado, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva E meu chamegão, é pra tocar no paredão Deixa o barriga, o patão, chama, chama, chama Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem Quando eu vi, eu não acreditei, caído do motel Eu já te levei, não adianta negar Eu tenho como provar Que era duro Que era duro Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era duro Que era duro Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem Quando eu vi, eu não acreditei, caído do motel Eu já te levei, não adianta negar Eu tenho como provar Que era duro Que era duro Que era duro Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era duro Que era duro Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Quem era tu, quem era tu, em cima da moto daquele pau, em cima da moto daquele pau, chama o chamegão Isso é chamegão, combinado? Isso é chamegão, isso é chamegão 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 Ligue! E o dobe velho, é o dobe vinte, é o dobe vinte, é o doce certo paredão, o chamegão, chava, chava na pressão. É o chamegão, é pra tocar no paredão. O vai ser ver notícia a mim, tô no canto gastar, vai receber foto minha e no seu WhatsApp. Eu não vou te dar um jodinho, não vou te ver notícia a mim, vai sentir cada história da minha vó para cima. Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me bebejar, não vou te bloquear, não vou te bloquear. Só pra tu me ver feliz, só pra tu me ver se superar, não vou te bloquear, não vou te bloquear. Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Tu vai chorar, chamegão, paredão do jornal, tocando tudo, toca aí papai, vai estourar. Tu vai saber notícia a mim, tô no canto gastar, vai receber foto minha e no seu WhatsApp. Eu não vou te dar um jodinho, não vou te ver notícia a mim, vai sentir cada história da minha vó para cima. Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me bebejar, não vou te bloquear, não vou te bloquear. Só pra tu me ver feliz, só pra tu me ver se superar, não vou te bloquear, não vou te bloquear. Tu vai chorar, 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 vai chorar. E vai chorar, chamegão, ao vivo assim, é pra estourar no paredão do chamegão. Chamegão, 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 chamegão. E a tromba financeira, ó o paredão integral, sim, risada a mim, não vou me rispar... Feliz doutra, com perigão, chamegod. E a câmera vai substituindo, deixa eu te ver, pra todo mundo ao corpo, quero é você. Perché dá um jodinho, é pra rirla disto, não vou te bloquear, não vai chorar, não vai chorar. O quê? Não, você tá refleto aqui, não vai chorar, não vai chorar? Esse salve doutra, santo rogumar, chamegão. Amei, te amei, eu senti a ti Olha o primeiro E muito fofo me tirou E você aceitou Em mim Manda-me, manda-me Manda-me, manda-me Me amei, manda-me Manda-me, me amei, eu senti no porto Baby, eu não vou Eu tô roubando Amor, sim, eu não entreguei pra tu Mas se você quiser, eu quero Juro que ele foi Manda-me, eu senti no porto Baby, eu não vou Eu tô roubando Amor, sim, eu não entreguei pra tu Mas se você quiser, eu quero Juro que ele foi Me amei, eu não vou Baby, eu não amo Olhe meu coração OME AL.-archy Me ap��xinei Com o enche-do Com o enche-do Fins, 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 fins-fins Fins, fins A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chama! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu você É pra tocar no paredão É chamegão Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu você Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu você É chamegão É chamegão É pra tocar no paredão Chama! E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu você Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu você É chamegão É chamegão É chamegão É chamegão É chamegão Isso eh chamegão Chama aí papai Eu já tô feita o paredão Chama, chamegão Chama… Meu chamegão E amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva E como eu sofri o fim, nem passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chega Chega chantando pelo amor, me chamou de amor Agora eu te amo, fala que acabou E o nosso braço sempre, e o perigo me enche o caminho Apesar de se comorrer com o meu comprimento Perdoe sair da sua vida, desde o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Perdoe o que você liga ou coisa, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É chamegal, chama na pressão E amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem como eu sofri o fim, nem passa na cabeça E tem que ver o dia, esse dia chega Chega chantando pelo amor, me chamou de amor Quando eu falo esse amor, fala que acabou E que o nosso braço sempre, infelizmente, não ficou Apesar de se comorrer com o meu comprimento Perdoe sair da sua vida, desde o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Perdoe o que você liga ou coisa, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Então eu e você, as pessoas são pra viver Logo eu, logo eu, que sou tão imperiente Enganei com a piriguete Ela me conquistou, o hashtag faz mim Que fez eu me perder, eu tava muito bonitinho Naquele a minha amada, a dona do meu lado A cor de rapariga é pro que a Brasília tá Foi um tapa na cara, ver ela beijando A boca de outro cara Foi um tapa na cara, rapariga não Rapariga maltrata Lá doeu, lá doeu Me tocou muito chegando nesse ator de internet Lá doeu, lá doeu Totalmente ele, eu me enganei pra piriguete Ela me conquistou, com o hashtag mais vim Que fez eu me perder, eu tava muito bonitinho Naquele a minha amada, a dona do meu lado A cor de rapariga é pro que a Brasília tá Foi um tapa na cara, ver ela beijando A boca de outro cara Foi um tapa na cara, rapariga não Rapariga maltrata Lá doeu, lá doeu Me tocou muito chegando nesse ator de internet Lá doeu, lá doeu Estou tão feriante, me enganei com a piriguete Lá doeu, lá doeu Me tocou muito chegando nesse ator de internet Lá doeu, lá doeu Estou tão feriante, me enganei com a piriguete Lá doeu, lá doeu Tchau!